E o governo criou também o Observatório Nacional da Violência contra as Jornalistas. Quem vai coordenar os trabalhos é a Secretaria Nacional de Justiça. O Ministério da Justiça, na pessoa do ministro Flávio Dino, optou por criar o Observatório Nacional contra a Violência a Jornalistas. E incumbiu a esta Secretaria Nacional de Justiça a função de gerenciar e tocar esse importante projeto. Nós vamos monitorar, mas não apenas monitorar os casos de violência, cobrar das autoridades competentes que medidas sejam tomadas, que investigações sejam feitas de forma rápida para que a gente possa, em conjunto, da sociedade civil, das entidades de classe, frear essa escalada de violência.